Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o PagBank. Investimentos no PagBank, cartões de crédito no PagBank. E aí, versão 2024, trouxe para vocês aí bons investimentos para você que quer começar a investir em um banco digital, ter aí consigo bons resultados financeiros, o PagBank para você é uma possibilidade. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda há sete anos e meio com vocês, aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O Grupo Ama Alta Renda Imersões de Passagens tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo diamante, o grupo de imersão, e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do Canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Bem, para quem não sabe, o PagBank tem aí consigo essa conta digital, ela é gratuita, e no final eu vou deixar o link para você abrir a conta do PagBank pelo nosso canal. E o PagBank, o legal de tudo isso, é que é uma conta digital dinâmica. Por que dinâmica? Porque você pode fazer tudo pelo app. Tudo no aplicativo do PagBank, você tem na palma da sua mão, fácil, rápido, a conta é sem tarifa, sem mensalidades, o cartão é sem unidade e é um cartão classic internacional, como você está vendo aqui na mesa. Esse é o novo cartão do PagBank na versão crédito. Nós temos o cartão na versão de débito, na versão crédito pré-pago, e temos também o cartão da conta e temos o cartão de crédito. Então a gente tem vários cartões que nós podemos inclusive colecionar no PagBank. O legal de tudo isso é que o PagBank pode liberar um cartão de crédito para você apenas você fazendo investimento. É isso mesmo que você ouviu. Você abrindo uma conta, fazendo investimentos, você pode escolher a opção cartão de crédito e ter o cartão de crédito aprovado mediante a limites que vai ser gerado para você dentro das suas condições financeiras. Está certo? Bem, vamos conhecer um pouquinho da conta digital PagBank, a interface do aplicativo, para ver se você gosta e se é adequado para você usar. Bem, a conta tem a opção de saldo, fica rendendo aqui parado na conta, vendas e receber as maquininhas que você pode colocar, inclusive você compra a maquininha do PagBank, vou deixar um link para vocês também, e vocês compram a maquininha e o dinheiro cai direto na sua conta do PagBank. Tem aqui, fazer pagamento por PIX, transferências, cartões de crédito. Vamos clicar em cartões de crédito. O cartão de crédito, você tem a opção aí, como eu estou mostrando para vocês, o débito, o da conta e o cartão de crédito. Está certo? E você pode, inclusive, parcelar em até 12 vezes as suas taxas de conta, que você pode pagar conta de água, luz, cartões de banco aqui, em até 12 vezes, está bom? Na opção Pag Contas, como eu acabei de falar, você pode parcelar em até 12 vezes. Recarga de celular, recarga de gift cards também, você pode contratar aqui vários gifts, como, por exemplo, o bilhete único, Free Fire, Uber, iFood, Telecena, Sky, você tem aqui o Google Play, cara, muita coisa, tá? Serviços, você tem aqui também games, né? Você tem aqui entretenimento, você tem aqui Spotify, Tinder, né? Tem aqui a Telecena, HBO Prime Pass, né? Então, você tem várias opções aqui, junto à conta do PagBank, tá? E o mais legal de tudo, é que você pode escolher o cartão de crédito, que ele é sem anuidade, conforme você está vendo na tela do vídeo. Na parte de extratos, você tem aí toda a movimentação que você faz. Na parte de vendas da maquininha, você tem as operações da maquininha de cartão. Na parte de produtos e serviços, nós temos empréstimos consignados, seguros, promoções, portabilidade de salário, indique e adicionar dinheiro também. E temos aqui a opção de investimentos, que seria aplicar meu dinheiro novo CDB com 114%. Nós temos o CDB cartão de crédito, nós temos o Poupa Automático, que é Poupa Automático, e temos aqui ver todos os serviços, que seria Pix, Transferência, e tudo que eu falei para você, Detran de São Paulo, empréstimo, débito automático e outros más, tá? Vamos clicar em investimento, vai abrir para você renda fixa, tesouro direto, fundos de investimento, renda variável, cofrinho, tá? Então, vamos pegar aqui renda fixa para você ver como funciona. Em renda fixa, você tem a opção aqui, CDB com liquidez diária, 108% do CDI, o valor mínimo é R$25.000, tá? Então, nesse caso, essa primeira opção, se você investir nesse fundo, você vai ter direito a solicitar o cartão de crédito, tá vendo aí, ó, cartão de crédito grátis. Então, nesse fundo aqui, CDB com liquidez diária, ele tem a cobertura do FGC, ou seja, fundo garantidor de crédito, é interessante que ele tenha essa proteção, lembrando que é até R$1.000.000 por CPF, lógico que R$250.000 para cada instituição. Então, ou seja, se você colocar R$1.000.000 dividido em quatro instituições, está coberto pelo FGC, tá? Então, aqui no caso, até R$250.000, você aplicar no CDB do PagBank, está super garantido para você, caso você tenha medo de aplicar, não tem cobertura e tal, no FGC você teria essa cobertura, tá? E aí, no caso, o vencimento dele é de 26 de janeiro de 2006, então tem um prazo para resgatar esse fundo, tá? O segundo é o CDB com liquidez diária, com 106%, porém, esse daqui também tem o cobertura do fundo garantidor, o banco seguro é o PagSeguro, tá? É o PagBank. E aí, no caso, você teria também o valor mínimo de R$1 para investir nesse fundo, tá? E nesse caso, também te daria direito ao cartão de crédito, tá? O valor mínimo para você investir, para ter direito ao cartão de crédito é R$300, tá? Então, só para ficar alinhado com você aqui. Depois temos um destaque aqui, o CDB, com 10 anos, é a partir de R$500, tá? Então, nesse caso, também tem a cobertura do FGC, e no vencimento você pode resgatar esse fundo também, também tem direito do cartão de crédito com 122% do CDI. Com 5 anos, também com o fundo garantidor de crédito, no vencimento, tá? 121% também direito do cartão de crédito. CDB com 3 anos, 120%, todas as regras que eu já expliquei. CDB com 2 anos, 119% também tem direito ao cartão. CDB para 1 ano, 115% também direito ao cartão de crédito. CDB com 6 meses, 109%, também com direito ao cartão de crédito. CDB 6 meses também, com 11,60%. O mínimo é R$500, também te dá direito ao cartão de crédito. Lembrando que em todos esses investimentos, existe uma regrinha. Quanto maior é o tempo do investimento parado, menos impostos você paga para o governo, tá? Então, no caso, a regrinha é muito básica. Eu vou colocar na telinha para você ver como funciona. Até 180 dias, você vai pagar 22,5% dos juros que rendeu no seu investimento, tá? De 181 a 360 dias, você vai pagar 20% sobre o valor que correu dos juros, tá? 361 a 720 dias, 17,5%. E superior a 721 dias, você vai pagar 15%. Esse é o máximo que você vai pagar quando passar de 721 dias, tá? Sobre os juros que correu. Então, você colocou, por exemplo, R$5.000, rendeu aí R$500, é sobre os R$500 que vai correr esse imposto, tá bom? E, pessoal, tem muitos outros investimentos aqui na linha de CDB, tá certo? LCA Cricra, Edventure, eu estou olhando aqui, não está aparecendo nada por enquanto, tá? Então, não vi nada aqui nessa linha aqui. Tem aqui o CDB Black Friday com 135%, que o mínimo é R$100, o resgate é diário, tá? Então, também tem esse fundo e também te dá direito ao cartão de crédito, tá? Então, tem esse CDB aqui para a gente apresentando aqui, tá? No caso do Tesouro Direto, também você pode usar aqui no aplicativo do PagBank, tem o Tesouro Selic 2029, ou seja, ele vence em 2009, a taxa Selic mais 0,15, um dia útil de resgate, tá? D mais um, R$142,80 é o valor mínimo, tá? O Selic para 226, Selic mais 0,003, D mais um, o mínimo R$143,84, tá? Tesouro pré-fixado, R$9,64 ao ano, tá? Valor mínimo R$33,49, o resgate é de um dia, tá? Um dia útil, também no vencimento. O Tesouro pré-fixado com juros semestrais, ele está pagando R$10,54, prazo semestrais, né? Então, nesse caso aqui é R$2033, o valor mínimo R$39,21, né? Então, D mais um também. Para R$2029, R$10,31, também D mais um, tá? O Tesouro IPCA, IPCA mais R$5,54, R$44,50 é o valor mínimo, D mais um também. O IPCA a R$2045, R$38,99, D mais um também. E assim, sucessivamente, vários tipos de tesouro aqui pra você, tá? Na renda variável, aí você tem a opção também com ações, fundos imobiliários, outros ativos em bolsa de valores. Tem também o cofrinho, tem aqui o Invista em um Clique, Carteira de Renda Variável e Poupar Automático pra você aqui na conta do PagBank. Então, você viu que existe a possibilidade de você começar a fazer investimentos bons em CDB, Tesouro Direto, em fundos de investimentos e ter um cartão de crédito consigo. Logicamente, para o cartão de crédito teria que ser no CDB que aparece o símbolo do cartãozinho de crédito pra você. Mas, pra começar, você viu que tá legal aqui. Tem fundos pagando 10,5%, 9,5%, pagando 135% naquele CDB Black, né? Que é interessante. Se você pegar os bancos aí, pagam 105, 106, 110, 101, aqui chega 135, né? Então, a conta não tem tarifa, o cartão não tem aneidade, você pode investir e receber o cartão de crédito e criar movimentação com o PagBank. Quem sabe você não recebe limites aí que você busca. O PagBank trabalha com clientes escolhendo aí limites para cheque especial, cartão de crédito. Então, o PagBank tem uma conta digital que é sem tarifa, com benefícios e que você pode usufruir aí. Pra abrir uma conta do PagBank, o link tá aqui pra você. Pra fazer a solicitação de uma maquininha de cartão, o link tá aqui pra você. Boa sorte aí. Se for aprovado, comenta aqui no vídeo que você conseguiu o cartão do PagBank. Inclusive, muitos membros relatam que até negativado no SPC, eles aprovam fazendo investimento. Aqui pelo canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Gabriel Pereira, um grande abraço. William Wack, um grande abraço. Lambron, um grande abraço. Vanderlei Santos, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí